É isso aí queridos irmãos e irmãos, estamos iniciando mais um programa A Hora do Milagre com o Pastor Ângelo Branco nesta sexta-feira, dia 12 de março de 2021 E desde já, eu quero lhe convidar para que você indique o canal do Pastor Ângelo Branco Para os seus amigos, para as pessoas que sofrem, para as pessoas que estão doentes Para que eles possam ouvir o programa, ouvir a palavra e receber a força da palavra de Deus A força do Espírito Santo para lutar pelo aquilo que precisa A Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Então, nesse dia 12 de março de 2021, estamos aqui lançando o programa A Hora do Milagre Para todo o Brasil e o mundo inteiro através do Youtube É isso aí queridos irmãos e queremos iniciar já com a primeira oração desta manhã Querido e amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Entramos na sua presença em oração agora, meu Deus Porque precisamos do Senhor Precisamos do Senhor para respirar, para enxergar, para andar, para dormir, para viver Tudo que temos é o Senhor que tem nos dado E se está faltando nesse momento a saúde, se está faltando forças Se está faltando alegria, ânimo, paz Só o Senhor que pode nos dar Então, meu Pai, eu lhe peço que nesse momento O Senhor toque na vida dessa pessoa que se encontra com depressão Essa pessoa que se encontra doente, abatido, fraco Essa pessoa que se encontra, meu Pai, tribulado pela droga, pelo vício Essa pessoa que se encontra com o casamento, abalado, destruído A família em destruição Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço Que nesse dia o Senhor entre nesta casa, nesta família, nesta vida Que o Senhor venha realizar um grande milagre Que o Senhor venha, meu Pai, manifestar a sua glória, o seu poder Libertando, meu Pai, este teu filho, essa tua filha Deste sofrimento, desta situação É isso aí, queridos e amados irmãos Estamos só começando o programa Hora do Milagre E eu tenho certeza que durante esse programa Jesus vai estar te entregando o milagre A bênção que você está precisando nesse dia É isso aí Então vamos, vamos de louvor com o cantor Ângelo Branco Com a música Naman Desce as águas Sete no entorno e serás purificado Eu já te disse no São Rio de Damasco É no Jordão que Deus vai fazer o milagre Eu já te disse no São Rio de Damasco É no Jordão que Deus vai fazer o milagre E Deus vai fazer o milagre É no Jordão que Deus vai fazer o milagre Quando Deus fala pela boca de um profeta Já está escrito no trono da sua glória Quando Deus fala pela boca de um profeta Já está escrito no trono da sua glória No trono da sua glória No trono da sua glória Já está escrito no trono da sua glória Desce as águas Desce as águas Sete no entorno e serás purificado Desce as águas Desce as águas Sete mergulhos E serás purificado Eu já te disse no São Rio de Damasco É no Jordão que Deus vai fazer o milagre Eu já te disse no São Rio de Damasco É no Jordão que Deus vai fazer o milagre Que Deus vai fazer o milagre Que Deus vai fazer o milagre É no Jordão que Deus vai fazer o milagre Quando Deus fala pela boca de um profeta É isso aí queridos irmãos e irmãos, esse é o programa A Hora do Milagre Com o pastor Ângelo Branco, aqui direto de Boca do Acre, Amazonas Para todo o Brasil e o mundo através do Youtube Queridos irmãos e irmãos, eu quero pedir a você mais uma vez Indique este canal, o canal do pastor Ângelo Branco no Youtube Indique para os seus amigos, para as pessoas que sofrem, as pessoas que precisam Para as pessoas que querem ser felizes, porque a Bíblia diz Que o fruto do Espírito Santo é paz, amor, alegria, felicidade, mansidão, domínio próprio E Jesus disse que essa palavra, essa palavra é lâmpada para os vossos pés, para os vossos passos É isso aí queridos irmãos e irmãos Então eu quero dizer para você, nesse dia, hoje é 12 de março de 2021 Eu quero dizer para você que nesse dia Deus tem um plano na tua vida Ele tem um plano para mudar a tua vida, para te abençoar De repente você está aí ouvindo o programa e diz assim Pastor Ângelo, poxa, a minha vida está sem sentido Eu quero dizer para você que Jesus disse que ele é o caminho Se você não encontrar Jesus, você não vai encontrar o caminho Para você encontrar a felicidade, a alegria, a paz Porque o caminho é a palavra de Deus O caminho é Jesus, Jesus disse no princípio, era o verbo Jesus é a palavra, a palavra é Jesus Você precisa começar a trilhar esse caminho E como é que você vai começar a trilhar? Ouvindo os programas É a hora do milagre com o pastor Ângelo Pois esse programa, aqui estarei pregando a palavra Aqui estarei oferecendo os louvores E você vai trilhando esse caminho dentro da luz Do que oferece esse programa para você Do que oferece Jesus, do que oferece Deus Para você através de sua santa palavra E aqui no livro de Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante Está escrito Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo Senhor, se quiseres, pode purificar Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo Quero, fica limpo E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra E da sua lepra Disse-lhe então Jesus Olha, não digas E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo Quero, fica limpo E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra Disse-lhe então Jesus Olha, não diga a ninguém Mas vai, mostra-te aos sacerdotes E fazer a oferta que Moisés ordenou Para servir de testemunho ao povo Então, queridos amados irmãos Jesus, quando ouviu aquele leproso Quando ouviu aquele leproso Naquela reclamação E quando viu a situação daquele leproso O que é que ele fez? Foi lá Tocou no leproso e curou o leproso Então, Jesus Então, Jesus Ele não se alegra com o sofrimento de nenhum de nós O que é que ele diz? Todos os meus programas eu tenho falado Dessa passagem Ele disse Vinde a mim todos que está descansado E sobrecarregado Que eu vos aliviarei E o que é que a palavra de Deus também diz em provérbios? Me mostra com quem tu andas E eu te digo quem tu és Se nós começamos a andar Com quem crê na palavra Nós vamos crer Se nós começar a andar Com quem ouve a palavra Nós vamos passar a ouvir também Se nós passar Se nós passar A Adorar a Deus Junto com os que adoram Então, nós vamos começar a se tornar um adorador E nós começar a crer com aqueles que crer Então, nós vamos ver a glória de Deus na nossa vida Porque a Bíblia diz Que aquele que crer Vê a glória de Deus Então, é isso aí, queridos e amados irmãos Eu quero Nesta Neste dia Neste dia 12 de março de 2021 Dizer para você Se você começar a caminhar junto Comigo Com a palavra de Deus Começar a caminhar junto com o Espírito Santo Eu tenho certeza que a sua vida Vai ser uma benção Você vai encontrar a saúde e a paz Em Jesus Que você precisa É isso aí, queridos e amados irmãos Então, nós vamos dando continuidade Ao nosso programa Hora do Milagre Com o pastor Angelo Branco Aqui direto de Boca do Acre Para todo o Brasil E Nós vamos ouvir agora Um lindo louvor Com o cantor Elias Reis Quero dizer para você Quero dizer para você Que Nos meus programas O que mais eu amo Depois de Jesus É Ouvir lindos louvores Então, eu te convido Para você fazer companhia Desse programa comigo agora Ouvindo esse lindo louvor Com o Elias Reis E durante esse louvor Vai adorando ao Senhor Vai falando para o Senhor Como está a sua vida O que você precisa Nesse dia 12 de março De 2021 Como você quer a sua vida Aqui para frente Deus pode te dar uma vida nova Pode transformar a tua vida Vamos lá Canta Elias Reis Faz parte de mim Esse amor Que me domina Que não manipula Mas que faz feliz A minha vida Faz parte de mim Esse amor Que vem de um longo tempo Que traz confiança Paz e esperança No dia do sofrimento Se hoje eu estou aqui É porque Jesus Se entregou o povo Eu sinto no peito Queimar E sei que esse amor Não esqueço jamais Amor É o que sente por mim Eu sei que é amor O que sente por mim O que sente por mim Um pai dar seu filho Faz parte de mim Esse amor Que me domina Que não manipula Mas que faz feliz Mas que faz feliz A minha vida Faz parte de mim Esse amor Esse amor Que vem de um longo tempo Que traz confiança Essa paz e esperança No dia do sofrimento Se hoje eu estou aqui Se hoje eu estou aqui É porque Jesus Se entregou por mim Se entregou por mim Eu sinto no peito Queimar E sei que esse amor Não esqueço jamais Amor É o que sente por mim Eu sei que é amor O que sente por mim Um pai dar seu filho Amor Morrer numa cruz Salvar os perdidos Seu nome é Jesus Amor É o que sente por mim Eu sei que é amor O que sente por mim Eu não merecia um amor Grande assim Jesus se fez homem E morreu por mim Amor É o que sente por mim Eu sei que é amor O que sente por mim O pai dar seu filho Amor É o que sente por mim Salvar os perdidos Seu nome é Jesus É isso aí queridos irmãos Esse é o programa A Hora do Milagre Que direto de Boca do Acre Para todo o Brasil Eu sou o pastor Angelo Branco E que esse dia 12 de março de 2021 Venha ser o início De De um novo tempo O início De um novo caminho Para você O início De uma nova vida Com Jesus Eu quero dizer para você Que quando eu tive O meu verdadeiro encontro Com a palavra de Deus Com o Evangelho Com o Senhor Jesus Cristo A minha vida Estava sem sentido Eu Eu estava só Estava procurando ser feliz Na minha vida sentimental Não conseguia A minha vida financeira Estava destruída Os caminhos todos Fechados para mim A minha vida Estava realmente No fundo do poço Mas Jesus O que é que ele disse? Ele não disse Que Onde ele está É poço Ele disse Que ele é o caminho Então quando nós Encontramos Jesus E seguimos a sua palavra Nós nos seguimos A um poço A um fundo de poço Nós seguimos A um caminho De paz Um caminho De vitória Um caminho De fé Um caminho De força Um caminho De benção Um caminho De poder Ninguém vence Se a gente Não buscar O lugar Onde a palavra De Deus É pregada Não adianta Você tentar Mudar essa situação Não adianta Você tentar Vencer Se não for Diante da palavra Do nosso Deus Diante da luz Do Espírito Santo Diante do Senhor Jesus Cristo Então queridos Amados irmãos Quero mais uma vez Te pedir É Indica este programa Este canal Indica o canal Do Pastor Angelo Branco Para as pessoas Que sofrem Eu tenho certeza Que só em você indicar A partir do momento Que as pessoas Começarem A trilhar O caminho Da palavra De Deus Neste canal Eu tenho certeza Que a vida deles Vai mudar Jesus E vai mudar A vida deles Peço para as pessoas Se inscreverem No canal Peço para as pessoas Darem o like Para que o Youtube Entenda Que este programa Está Está abençoando A vida do povo Para que eu Aperte também No sininho Para que o Youtube Te avise Dos próximos Programas Que vai ser lançado No canal É isso aí Eu quero que você Seja meu parceiro Meu companheiro Minha companheira Nesta luta Levando a palavra de Deus Ao mundo inteiro Através do canal Do Pastor Angelo Branco Com o programa A Hora do Milagre E é isso aí Vamos fazer mais uma oração Nós já estamos bem perto É do final do programa Nessa sexta-feira Abençoada Dia 12 de março De 2021 E Vamos orar Querido e amado Deus Pai Neste momento Nós entramos Na sua presença Mais uma vez Em oração Neste dia Meu pai E eu lhe peço Pai querido Preencha Esse coração Que se encontra Tribulado Esta vida Que se encontra Sem paz Dê forças Para esta pessoa Vencer essa droga Esse vício Meu pai Arranca Esse espírito De tribulação De contendas De dentro desta casa Deste lado Desta família Pai Conduz Esta pessoa Que se afastou Do evangelho Essa pessoa Que se desviou Do seu caminho Conduz ela De volta Meu pai A A sua casa Conduz Esta pessoa De volta Meu pai Ao caminho Dos céus Ao caminho Do Senhor Porque o Senhor É o caminho Querido e amado Deus Eu lhe peço Pai amado Que neste momento O Senhor Meu pai Entre com sua Providência Na vida Desta pessoa Se essa pessoa Está em prisão Que o Senhor Venha libertar Se essa pessoa Meu pai Está sem rumo Que o Senhor Venha abrir uma porta E venha mostrar Para essa pessoa Meu pai Um caminho De vitória De vitória E de bênção E em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu determino Que essa dor Desapareça agora Da vida Dessa pessoa Que essa Enfermidade Ela seja Destruída Pelo poder Do nome Do Senhor Jesus Cristo Que o câncer Seja destruído Que a úlcera Seja destruída Que a pedra Da vesícula Desta Que está na vesícula Desta pessoa Que neste momento Ela desapareça Que esta pessoa Receba uma vesícula Nova agora Que essa inflamação Essa gordura Do fígado Desapareça Do fígado Desta pessoa Que esse mal Que está nos rins Esse rins paralisado Que ele volte a funcionar Agora em nome Do Senhor Jesus Cristo Que esses pulmões Que está atingido Por essa enfermidade Que neste momento O Espírito Santo Opere E que esses pulmões Velhos Coloque dois pulmões Novos Nesta pessoa Em nome do Senhor Jesus Que esse mal Que está na garganta Saia agora E essa pessoa Receba uma garganta Nova Que esse embaçamento Nas vistas Essa cegueira Esse espírito De cegueira Saia dos olhos Desta pessoa Agora em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu determino Você que me escuta Agora Receba o milagre Em nome de Jesus Receba a bênção Na sua vida A libertação Agora em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus E vamos ouvir Agora Esse lindo louvor Um jantar Para Jesus Com Duduca E Davan Vamos lá E esse louvor Que eu ofereço Para todos os inscritos No canal Do Pastor Angelo Branco Para toda a população Do Brasil Da França Estados Unidos Espanha A África do Sul Onde As pessoas Assistem o canal Do Pastor Angelo Branco Em qualquer lugar Desse planeta Onde esse programa Está chegando Que eu mando Esse louvor Para vocês Especialmente Para adorar Ao nome E a pessoa Do Senhor Jesus Cristo Alguém bateu a porta Corri Convidei Jesus Para jantar lá em casa Preparei um frango Assado para o jantar Eu não tenho muito E tudo é muito sim Simples Mas eu fiz de tudo Para lhe agradar Tudo preparado E a mesa posta Alguém bateu a porta Corri a atender Era um medico Estava pra mim Me pediu alguma coisa Pra comer Eu nem sei agora O que é que eu faço Se eu tirar um pedaço Ele vai perceber Mas tirei com jeito Uma concha Uma concha do pranto E dei pro bendito Pra ele comer Ele foi embora Dizendo obrigado E que em sua mesa Nunca falte o pão É feliz o homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Eu entrei e fui Conferir a mesa Para ver se tudo Estava no lugar De repente bate a porta Outra vez Pensei em Jesus Que acabou de chegar Quando abri a porta Era uma criança Toda mal trafilha E de pé no chão Seus olhos pediam Além da comida Eu também Que tem caridade E que traz o amor Lhe fiz o frango Aos pobres e pequenos O fará a mim Porque são meus irmãos É feliz o homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Tudo o que fizeram Aos pobres e pequenos O fará a mim Porque são meus irmãos É feliz o homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Parado E a mesa Esse aí queridos irmãos Esse é o programa A Hora do Milagre Com o pastor Ângelo Branco Direto aqui De Boca do Acre Amazonas Para todo o Brasil E o mundo Eu quero Mais uma vez Pedir pra você Se inscreva No canal Do pastor Ângelo Branco Indique esse canal Para as pessoas Também Dê o seu like Se você gostar Dê o like O like Você ali Tá dizendo Para o Youtube Que você tá gostando Do trabalho Que tá sendo feito E também Aperte no sininho Pra que o Youtube Lhe avise Dos próximos programas Que a gente vai lançar No canal E é isso aí Queridos Amados irmãos Se você Está gostando Do programa A Hora do Milagre Deixe o seu comentário Lá no Youtube Lá nos comentários Do Youtube E diga Que você está gostando Se quiser mandar um alô Pra alguém Se você quiser Que eu mande um alô Pra alguém Você Deixa lá o seu nome O nome da pessoa Que eu vou estar Mandando um alô No próximo programa Pra pessoa Pra pessoa Que você me indicar Que quer que eu mande um alô Não importa Qualquer parte do mundo Onde essa pessoa estiver Te manda um alô Pra essa pessoa E mais uma vez Aqui Eu quero Aqui Pregar a palavra Do nosso Deus Em Lucas Capítulo 13 Essa é a última pregação Desse programa Nesse dia 12 de março 2021 É isso aí Então aqui No livro de Lucas Capítulo 13 Versículo 10 Está escrito Ora Ensinava Jesus No sábado Numa das sinagogas E veio ali Uma mulher Possessa de Um espírito de enfermidade E havia já Dezoito anos Andava ela Encurvada Sem de modo Algum poder Endireitar Vendo A Jesus Chamou e disse Mulher Estar livre Da tua Enfermidade E impondo-lhe As mãos Ela Imediatamente Se endireitou E dava glórias A Deus O chefe Da sinagoga O chefe Da sinagoga Indignado De ver Que Jesus Curava no sábado Disse A multidão Sei de azar Em que Se deve Trabalhar Vim depois Esses dias Para ser Curado E não no sábado Ele disse Porém O Senhor Jesus Hipócrita Cada um De vós Não desprende Da manjedoura No sábado O seu boi Ou o seu jumento Para levar De beber Por que motivo Não devia Livrar Deste cativeiro Em dia de sábado Esta Filha de Abraão A quem Satanás Trazia preso Há dezoito anos Ó querido Querida Irmãos e irmãs Jesus Ele nos ensina Aqui Que há dezoito anos Satanás Carregava aquela Mulher presa Com aquela Enfermidade De modo algum Ela podia se endireitar Muitas vezes Nós pensamos Que uma doença Que um problema É uma coisa normal É porque aquilo ali Realmente é o negócio Da É Da Força da natureza É um negócio Que O cidadão De repente foi Acontecendo de pouco em pouco É uma coisa normal É uma doença normal Isso aí todo mundo tem Não Jesus nos ensina aqui Que há dezoito anos Essa mulher andava encurvada Como muitas pessoas Andavam encurvada Doente Naquele lugar E Aquela Doença Que deixava ela encurvada Cada dia mais Ali era Satanás Que carregava ela Presa Naquela situação Então não importa Qual é A enfermidade A doença Qual é Qual é O problema Que hoje Está te prendendo Que hoje Está tentando Tirar a tua vida Tirar a tua paz Procura Os profetas De Deus Os vasos De Deus Peça oração Peça um são Com óleo e oração Busca Em Deus Na sua palavra No seu reino Na sua glória Busca Na sua obra É Os meios Como você se libertar Desse problema De repente Esse teu familiar Ele não precisava De droga Ele não precisava De um vício E hoje O vício Está destruindo Matando Por que? Porque é um espírito Que está causando isso Na vida dessa pessoa Então nós vamos Fazer a oração final Nessa sexta-feira 21 Nessa sexta-feira 12 de março De 2021 Vamos fazer a oração Final Para nós Encerar o nosso Programa A hora Do milagre Querido Amado Deus Pai Neste momento Nós entramos Na sua presença Meu pai Em oração E eu lhe peço Meu Deus Que A partir deste dia O Senhor Venha mudar a situação Desta pessoa Que a partir deste dia Meu pai O Senhor Venha O Senhor Venha arrancar Esse sofrimento Da vida Desta pessoa Meu pai Esse mal Que tem causado Sofrimento Meu pai Que o Senhor Entre com a sua Providência Meu pai Que o Senhor Venha limpar Purificar E restaurar A vida Desta pessoa Nesta oração Em nome do Senhor Jesus Cristo Querido Amado irmão Irmães Levanta tua cabeça Levanta agora Tua cabeça E creia Que o Senhor Já te olhou Nesse dia Já te escolheu E que o Senhor Está contigo E ele já escreveu No trono De sua glória A tua vitória Nesse dia Levanta a cabeça Te anima Porque está chegando Um milagre Na tua vida Neste programa Receba agora A bênção Receba o milagre Receba a força O poder A presença Do Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus Cristo A partir de hoje Vai ser uma bênção A tua vida A partir de hoje Tua casa Vai ter paz A partir de hoje A tua família Será uma família Feliz e abençoada E a partir de hoje A tua vida A tua saúde Será Abençoada Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Espírito Santo Agora te cubra Coloque embaixo Das asas dele E que o sangue Abençoe mais e mais Você e toda a sua família Que esse programa A cada dia Ele seja um instrumento De bênção Para você Para mim Para nós E aqui Mais uma vez Eu quero te pedir Se inscreva no canal Do Pastor Angelo Branco Indique para as pessoas Dê o seu like Aperte no sininho E vamos levar Esse trabalho Para o mundo inteiro E para as pessoas Que querem a vida nova É isso aí Queridos irmãos e irmãos E aqui nós vamos dando Encerramento Ao nosso programa A Hora do Milagre Com Pastor Angelo Branco Aqui direto Em Boca Duarte Para todo O Brasil Muito obrigado Por você me acompanhar Até aqui E eu Eu lhe peço Eu lhe convido Para que você venha Ser meu parceiro Nesta luta E Levando Este canal Levando este programa Indicando para as pessoas Que precisam E nós vamos encerrar O programa Com a canção Crente Vivo Com uma dupla Canção e louvor E é isso aí Vamos lá Aqui encerramos o programa De Agradecendo ao nosso Deus Por tudo que ele tem feito Por nós A paz do Senhor E até Amanhã O próximo programa A Hora do Milagre A Hora do Milagre Que chegou Pra curar Tuas feridas Se tem barulho É porque tem crente vivo E pra confirmar o pedido Dá um sinal de vida Eu tô vivo pra dar glória Dou glória Porque estou vivo Esse negócio de morno Nem tão bom Um crente morto Não combina comigo Hoje tem avivamento Pra crente que está aqui dentro Que veio quase morrendo Ou morreu e não sabia Deus hoje manda fogo Braça e poder de dor E reanima a tua vida O nosso povo se difere De outros povos Pois o barulho é notório Quando damos glória a Deus É o nosso jeito O nosso único grito De mostrar que mesmo em guerra Nós continuamos vivos Agora escuta Só que tem gente Que pegou um resfriado Está anêmico Acabado De espírito e pé Passou um vento E ele foi afetado Espiritualmente fraco E pensa que está de pé Mas se prepara Porque hoje Deus te abala E aplica na tua alma Uma apresentação do céu Da glória a Deus Não é dever Nem obriação É privilégio Meu irmão Dado a quem é fiel Quem está noente Já tomou Besentação Mas quem morreu Deus tem pra ti Um desfibrilador do céu Será que aqui tem Crente vivo E se tiver Na glória a Deus Na glória a Deus É nova Na glória a Deus Te anima Na glória a Deus Ciente Te faz ser um novo crente E de novo Te dá vida Porque na glória Deus te cura Na glória 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 Deus te enche Te faz ser um novo crente E de novo Te dá vida E... Te dá vida E... E... E...